E aí! Hoje a minha música é a minha câmera, mas... Bem feliz, vamos mais um vídeo... Vídeo do canal, por incrível nem assim, gente. Tô com uma companhia aqui, super legal, super cheia, tem caixinhos, a gente tá nem isso, a cara tem muito ruim. A Marcela... A gente tá caixinhos azuis! Perfeito, sabe? Então, a dela é Marcela... Sim, é seu nome. Ainda bem, né? Se não sei, tava com outro nome, ele ainda não está muito sério. No blog Segredos e Viagem. E por que ela tá aqui hoje? Ela vai compartilhar aqui umas imagens da última viagem dela pra Indonésia. É um dos meus lugares favoritos na vida, que eu gostaria muito de voltar pra lá um dia. Ela vai pra uns lugares bem diferentes lá. E a gente vai ter uma conversa aí, como é que é as Paranoeiras lá, o que tem de bom, o que vale a pena fazer. Estilos mais inusitados. Porque além de vale, eu fui pra uns lugares muito legais na Indonésia, tipo, no meio da floresta, em Vornell. Ou em umas ilhas paradisíacas, que você, sei lá, pegava um avião, depois outro avião, pegava mais um ônibus. E aí você chegava... Não é uma ilha, a gente ia pegar um barco pelos aviões. Mas não, mas já pegou um avião pra ilha. Eu pensei... Um barco, um barco, um barco. Boa pergunta. Não, mas foi avião. Chique. Chicoso. Aqueles ônibus anfíbios? Bornell. O que que tem lá em Bornell? Orangutan. E eles fazem tipo de barulho. Não sei, mas eu sei que pra você chamar os orangutancos os caras faziam um barulho muito daora. Putz, será que eu tenho somado? Era assim. ... ... Mas era tipo isso. E daí ele chegava e ia... E aí ele vinha, tipo laranja? Parece um toque de recolher. Recolher não, né? Trazer, era muito tanto. Ah, tá. Deve ter aí um toque. Mas eles são que tamanho, mais ou menos? assim, do nosso! Gente, a gente parece homenzinhos, e mulherzinhos, mas peludinhos, e peludinhos. E laranjos, vocês são laranjos? É, mamon. Urangotango significa homem da floresta. Você vem divertindo e dá uma coquinha pra eles? Dá uma coquinha pra eles comerem? Ai, eu podia, mas meu, teve um cara que deu uma banana, fiquei com um pouco de inveja, mas... É porque, na verdade, eu fui pra Tangium Putin, que é uma reserva onde eles cuidam de orangotanos que estão machucados e tudo mais, se recuperam, então a gente teve que pegar um barco no meio do rio, e dormimos no meio do rio uma noite, dentro do barco, e aí depois chegamos nesse lugar que era mais afastado, e a gente entrava no meio da floresta, assim, um negócio bem... Uau! E quanto gira, assim, você passou lá, assim, que vale a pena? Lá passei dois! Dois dias e uma noite no barco. Foi super rápido, mas, assim, vale muito a pena, porque é uma experiência muito doida, assim, eu gravei o canto no Cati, né, você fica lá, no meio da natureza, mas de novo. Maravilhosa! Também tem que sentir uma foto com uns lagartinhos, é isso mesmo? Ai, lagar! 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 Dragão! Você tem que dar uma mordida, você tem mais três dias pra morrer, mas aí você vai sentir uma dor, né, e você vai morrer e ele vai estar te perseguindo por três dias. Depois, ele vai estar lá. Estão chamados dragões de Komodo. Foi a treta desse veículo que esses são da hora, porque eles têm uma cara, assim, de, ai, fofinho, deixa eu fazer um carinho aqui, mas, eles são ilhas. Mas daí também é uma reserva só da... só tem naquela ilha, uma manhã. Isso, é, pra ilha de Komodo, que, na verdade, o Parque Nacional de Komodo tem três ilhas, que é a de Komodo, que é a ilha de Rincha e a ilha Padar. Olha só, muita geografia, você viu? Eu sou doido, hein? Pô, eu não sei, quase esqueci aqui. Mas a ilha Komodo e Rincha tem os dragões de Komodo, assim, um monte de dragão de Komodo. E a ilha de Padar não tem mais. Antes tinha, não tem mais, mas tem uma vista maravilhosa, assim, você sobe, assim, no topo da montanha, tem mar de um lado, mar do outro lado, mar do outro lado. Uma vida profunda. É lindo. Eu cansei, mas valeu a pena. Em Komodo tem dragõezinhos de Komodo, pra você ficar vendo eles. E tem uns meio ativos, a gente, nossa, tem uma história boa. Tava lá, né, com um monte de gente, eram umas 30 pessoas, homens e mulheres, todo mundo queria fazer isso. E aí o guia virou e falou assim, mulheres, se alguma de vocês está menstruada, por favor avise, porque os dragões, eles sentem cheiro a 20km de distância, vocês vão atrair eles. E aí, na mesma hora, eu falei assim, tá. Juntou. Aí juntou. Aí eu, ai meu Deus, a gente não vai poder ir, a gente não vai poder ir. Eu tenho que mentir. Ai não, vim até aqui. Aí disse, não, vocês podem. Aí eu e mais três meninas, a gente tinha que andar do lado de dois gordinhas, gordinhas, com um pau na mão, com um pau só. Toma aí! O bicho de três metros lá. É, a gente vinha eles com um pauzinho na mão assim, porque aí se o bicho viesse, eles dava um, chega pra lá assim. Tipo, sai aqui. Mãe, não era o pau normal, não era o pau de chocolate. Não, não era o pau normal, filho. O negócio era antigo assim, não é? Foi mudado pra outros. Badeiras. Não, dragões do Komodo. Um cajado de madeira, o negócio era... Mas não teve nenhum problema, nenhum deles estava com comia. Não, então, na ilha de Rincha, todos tinham que parar de comer, então eles estavam lá doitadão. Assim, eles nem se mexiam. Mas a gente foi pra Komodo, o cara estava animado. Ele ia de um lado pro outro, assim, eles tiveram que usar no negócio de madeira. Jogar peixe, assim, pra eles comerem. Pra não comer a gente, né? Não come peixe. Que divertido. Que divertido. Que divertido. Que divertido. Ai meu Deus, esse daqui tava nervoso. Tô correndo atrás das pessoas, agora ele comeu um peixezinho. Mas caralho, que lindo. Olha isso. Foram quatro destinos, né? A Floresta de Bernal, Komodo, Ilha de Komodo, que meu, eu super recomendo. Vamos. Vai. Só pegado ali. É maior pertinho de Bali, é 50 minutos e tem uma das praias mais lindas que eu já vi na minha vida, que areia cor de rosa e a água é muito, 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 muito transparente. E maior pertinho. Mas é relativamente barato pra dormir lá, se não comer lá ou não? É, a Inglaterra inteira é bem barata. Assim, difícil é chegar lá. Floresta, Komodo, Bali. Bali que é legalzinho, todo mundo já sabe. Bali, que lindinho, mas lotado. É. E tem Kuta, que Kuta é uma desgraça, velho. Nossa. É legal, sei lá, comprar os negócinhos de artesanatos, ver como é que é o fermo. Mas as coisas mais bonitas assim estão em Ubud, que é mais pro meio ali, né? Lá onde tem os macacos, mas enfim. E os tempos também, né? Os tempos são magníficos, né? São muita coisa de louca. E como é que você tem lá, se você fez, ficou com o governo? Isso, eu fui com o Ministério do Turismo da Indonésia, que eles chamaram vários blogueiros do mundo pra conhecer essas regiões. Eu fui na louca, né? Então a gente alugou. Um motorista, dava 30 dólares o dia. Eles deram muito dinheiro. A gente tava em três, né? A gente conheceu vários lugares, assim, vários tempos diferentes. Ter carro e era super fácil, porque a gente não precisava dirigir. Não tinha que cuidar com as estradas, algum motorista ou assim. A gente desse problema do carro, o cara chamava outra pessoa e não atropelava ninguém da moto. Porque o que mais tem não é moto. Nossa, é muito perigoso. Então vale a pena alugar um motorista. Não, e é muito bom. Você pega, ele fica com você o dia inteiro por 30 dólares. Não tem taxímetro, não tem nada, quilometragem. Se você rodar, vira 7 vezes, você roda. E ele vira, tipo, teu amigo no final. Assim, o nosso motorista levou até pra conhecer a família dele. Que fofo! Ele tinha um minutinho. Ai, meu Deus, que é mais linda. Ai, meu Deus, que é mais linda. Gostei de minutinho. Gostei de minutinho. Esse vídeo que me tá ligado. Vale é a única ilha que tem religião hinduísta, né? É isso. E os outros são muçulmanos. Isso. É o país que mais tem muçulmanos no mundo. Você percebeu isso bastante nos outros ricos? Você visitou ou não? Não, eu achei muito tranquilo pra mulher. Eu já tinha visitado Egito, por exemplo. Tem muito a sede, assim. Você fica bem Marrocos também. Mas é com medo até. Em Indonésia, eu achei muito tranquilo. Eles eram uns fofos, assim. Vinham tirar foto. E olha que fui pra uns lugares muito remotos, assim. O outro, por exemplo. E aí, é claro que você tava com uma roupinha mais curta. Eles até olhavam porque é diferente. Mas não olhavam com aquele olhar de tipo vazio. Olhavam porque você tava lá. Eles eram fofos, vinham tirar foto. A gente tinha muitas fotos. Vinham perguntar de você. Falaram seu cabelo. É, com o cabelo azul. Imagina agora, com o cabelo azul. Nossa, ia ser muito atração desse cabelo. Meu Deus do céu. Tem muita diferença de tirar foto também, né? Porque pra eles a gente fez. Eles são bem curiosos. Então não tem porque ficar brava, por exemplo. Se quiserem tirar foto com você é uma foto só, gente. É. Você fica famoso, persistente e famoso. Porque uma hora eu tava passando de carro. E aí as pessoas vinham atrás do carro. E eu assim, gente, mas o que que tá acontecendo aqui no meu carro? Aí eu, meu Deus, sou eu. Ai, ui. Jura, é uma sensação engraçada, assim. Você fica, gente, que doideira. Eles pararam o que eles estavam fazendo pra me olhar e pegar minha mão no carro. O que? Qual que é o último que eu esqueci? Wakatobi. Que são o que ele nem falou. Quatro ilhas. Wakatobi. É, então. Cada uma tem um nome. É, cada uma tem um nome. E começa com um A, algum nome. Depois, Tô. Isso aí seria uma... Wangywang. Mais praia, assim, meio. Isso. Maravilha, pareia branca. Ninguém, assim, na praia. Lugar muito, muito bom pra mergulho, pra snorkel, pra passear. Pra relaxar, pra relaxar. Wakatobi também era lindo. Tinha uma tribo de ciganos que eles moravam no meio do mar. O quê? Como assim? Meu Deus. Eles moravam, tipo, em palafitas, mas no meio, no meio do mar mesmo, assim, longe da costa. Nossa. Joga imagem. E aí eles, assim, ficavam maravilhados. Que agora virou uma atração turística lá no Wakatobi. Não é tanta gente que vai. Então você ia era um negócio de louco, assim. Era um assédio. Era bem desconhecido, então. É. Era um tipo, nossa, um assédio, assim, não negativo, mas... É, tipo, eles muito interessados no... Em saber como eles viviam e tal. E a gente interessada em saber como eles viviam também, que é totalmente diferente, né? Eles se locomovem por canoazinhas, assim, muito louco. A Anésia inteira tem uns lugares muito loucos. Tem uns lugares que eu nem fui. Por exemplo, tá na Torádia, que é a Vila dos Mortos. Eu queria muito ir. Eles fazem umas celebrações e pega, tipo, é... É. É, tipo, lúmias andando. Ah, isso aí eu já vi. Vem com os livros. É, eu tenho... É, eu tenho... Eles são muito doidos. E o que você recomendaria, assim, puro, assim, levar dinheiro ou levar... Como as dicas que você viagem? Então, eu recomendaria, primeiro de tudo, se você vai até lá, e você vai só pra Bali, você tá comendo uma bola aí. Porque tem muito legal lugar, muito da hora, lá pertinho. Comodo mesmo, 50 minutos de Bali, tem mergulho, praia cordeirosa, dragão de Komodo, Estão era muito longa. Mas calma, porque Bali... Todo mundo acha que Bali tem praias maravilhosas. Mas as praias, mais ou menos, tá lá no Lombok, nas Ilhas Guili, perto de Bali, são as praias bonitas. Comodo tem umas praias lindas, super baratas. E também, se você puder passar dois dias na floresta... Perfeito. E não leva calça jeans, eu levei. Não adianta. Nossa. Pra que levar? Calor do inferno lá. Jeans e tênis é bom levar, porque você vai caminhar bastante, né? Uhum. Shorts, né? Sim. Protetor e repelente. Muito. O quanto seria, tipo, no mínimo duas semanas, eu acho, né? Ah, é? Eu acho. Eu fui lá, fiquei umas, menos, acho que eu fiquei uns 5 dias só de dar, fazer um mochilão. Não queria nem entrar a baile, daí no fim a gente acabou conseguindo colocar. Mas eu gostaria de ter ficado muito mais baixo, passou mais de Singapura, que foi o erro. Se você ficar um mês, você não vai ver tudo. É verdade. De ilha em ilha. Né? De avião. Ou bar. Ou ônibus. Eu vivo. Espero que tenham gostado do vídeo, essas imagens bonitas que a Marcella passou pra gente. Visite o blog dela, que vai estar aí no link da descrição do vídeo. Tem várias e várias dicas lá. Deem like aí no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!